Fala galera e aí tudo bem com vocês hoje um vídeo diferente hoje vamos fazer aqui um reate ao meu primeiro drunkobro que eu fiz há muito tempo atrás e é isso aí pra vocês terem idéia em 2006 aqui a data é e antes de começar o vídeo queria agradecer a todo mundo que acompanhou em 2017 que deu like que compartilhou e agradecer aí meu pai meus pais aí pelo apoio a minha namorada também que a taís que ajuda eu a gravar aqui também a essa ferinha aqui ó que o pai ama é isso aí aos meus apoiadores aí com licença aos meus apoiadores aí o o gino seria cop o homero menezes galende da sonat da red isso aí espero que 2018 seja melhor ainda pra nós e a gente segue em vamos curtir o vídeo aqui agora aqui pera aí não olha só eu vou tá botando na tela aí vem aqui ó vai ficar aqui o vídeo ó vamos lá tá vamos olhar ali olha só olha sem camisa sem camisa bonézinho magro ai meu deus o yellow card e o que eu tô mais novo agora os braços parece um fantoche né oi é o Vou dar um beijo com meu papai e acompanha o dia a dia. Ah, vamos olhar aqui. Ai, para. Parece um... Não? Ai, bazar. Eu estava muito alto. Na época não tinha as coisas que o papai tem hoje na época. Corre no canal do meu papai. E vem comigo. Gente, a gente vai para a praia de noite. Eu não acredito. 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 Senta. O papai parece um honesto. A mongafante parece uma história na casa. Não me enganei. Ah, sim… Que barilhado. Tem que explodir o áudio na câmera. Quando era mais velhinho, mais novo, quando era mais novo, a gente vai ter um quarto mais perto da cozinha, não é? É, é verdade. É, é verdade. É, é verdade. Errou! Entendeu? Eu não tinha cor, não tinha nada, não dava nem até a piscada. Eu botava o volume no talo, tá ligado? Eu botava o volume no talo. Eu botava o volume no talo. Só no final. Azeite! Tirante, tirante! Azeite! Obrigado.